Meu nome é Fernando Campos, estudei aí no NASP, da minha primeira série do Fundamental até o final do terceiro ano do ensino médio. No ensino médio eu também participei na escola de música. Logo depois que eu acabei o ensino médio, eu fui fazer o Unicamp e a Cleide, saudosa Cleide, me convidou para trabalhar na escola de música, dando aula de saxofone no começo. Passaram dois meses, Cleide falou, olha, agora tem um desafio para você, você vai pegar uma banda, trabalhar na região da banda Baby. E assim foi, então a gente pegou a banda Baby, foi trabalhando com a banda Baby até que ela se tornou a banda jovem. Um período assim da minha vida de muito crescimento, porque eu não sabia muita coisa, desenvolvi tantas habilidades que até hoje fazem a diferença na minha vida no meu ministério. Eu já tinha tocado na banda, eu tocava na banda naquele tempo, toquei primeiro na banda Baby com o Cleitinho, depois eu toquei na banda jovem com o Santana. Acabei tocando lá com a banda aí durante os quatro, cinco anos da minha vida. Para mim, todo o programa da banda era um programa marcante. Os que mais marcaram foi o restauro que a gente fez da banda com o coral jovem, depois teve o lançamento e a gravação do nosso primeiro CD, Uma Vida em Louvor. Então, com certeza, assim como a banda, o Nasp, a Educação Adventista, fez a diferença na minha vida, que venham mais de 40 anos fazendo a diferença na vida de muita gente. Eu não era adventista quando comecei a tocar na banda e através da influência de todos os meus amigos que participaram na banda comigo, acabei vindo para a igreja. Que Deus abençoe vocês, parabéns pelos 40 anos de banda jovem do Unasp, São Paulo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.